Fala mestres e mestres da minha querida Caldebr, temos novidades sobre o servidor NA do nosso querido Fates Grands Order e dessa vez vamos aqui para uma recapitulação rápida, um vídeo curto e vamos falar sobre a campanha de Rank Up, onde basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o Service Guard Rank Up cada um são os que vocês estão vendo aí respectivamente na tela, sem mistério são excelentes buffs, principalmente para a Arturia Lancer, que agora tem Charge e agora o banner burst dela vai durar 3 vezes durante 3 turnos, ao invés de ser apenas 1 turno então é excelente, excelente Rank Up para vários personagens, dê uma olhada aí para ver se o seu personagem favorito ou o que você usa está na lista ou não tivemos aqui a participação do FGO no Sacro Acon, evento lá norte-americano foi anunciado aí o collab que nós vamos ter com o Fate Go Out que é um aplicativo que basicamente morreu, não tem muito o que falar porque é um app que tinha tudo para dar certo, mas deu errado e vamos ganhar 10 centos quartos, tá? No total aqui 3 rolls de graça só pelo evento e temos já a pré-campanha do evento acontecendo, tá? o Lara Burial Event Spread Release Campaign e ele vem dizendo aqui, né, que é um jogo que só tinha a versão japonesa e que o aplicativo não tem mais como você acessá-lo, né? ele foi derrubado o acesso eu tentei baixar de forma pirata aí, mesmo após ter sido encerrado mas eu não consegui, se alguém conseguir me avise porque eu queria muito jogar, não consegui dançar com a minha mesh é um app bem legal vamos ter aqui a campanha de login onde você vai ter que fazer login durante uma semana e vamos receber maçãs e 3 centos quartos, né? um roll somando com os 10 quartos que nós consigamos só por logar entre o dia 10 e dia 11, tá? tem que logar entre hoje, dia 10 e até amanhã, dia 11 daí o total de 4 rolls, né? para você rodar já ir juntando, rodar não, ir juntando pelo amor de Deus vamos ter aqui o nosso myroom com uma musiquinha diferente fundo diferente em relação à campanha do evento vamos ter vários app reduzidos aqui pela metade na xadeia gates vamos ter o dobro de chance de super sucess e great sucess para os servers selecionados aqui, são essas seleções aqui são servers que tem a ver com a história do evento mesma coisa para friends points, né? vai ser em dobro para os servers aqui do evento só essa lista aqui a rankups para vários servers também vão estar pela metade o uso de app para os servers aqui listados, tá? que estão aqui interlude é a mesma coisa, tá? os servers que estão aqui na lista pela metade o app temos aqui também temos aqui também uma notícia mostrando os servers que vão receber bônus esse bônus não sabemos ainda qual vai ser quer dizer, a gente já sabe, né? é só olhar o JP mas eles vão dar bônus de acordo com provavelmente drop ou porcentagem de uma aparição de monstro algo do tipo e são esses servers que estão aqui listados, tá? de cada classe então upem ele se você não tiver que vai te ajudar a progredir no evento vamos ter aqui uma missão limitada, né? para você receber uma craft essence muito boa, para dizer ao contrário, né? que vai aumentar aí o ganho de XP do mestre em cinquenta cinquantinha pontos uma merda não é porcentagem é pontos mas a arte é linda maravilhosa tem minha mulher e eu e minha mulher dançando aqui então melhor craft essence do jogo o common schools first seventh vai voltar aí dessa vez indo para a loja de rariprism minha mulher também melhor common schools também aqui de discordegada e vamos ter aqui run cup para jonath arc e nossa elena blavatsky olha só que interessante a joaninha coitadinha primeiro buff dela fora do fantasma nobre ela já tem no fantasma nobre mas assim decente as skills porque o problema dela são as skills eu preferi a barra por turno para ela eu preferi a barra em área o carisma que ela tem sei lá mas ela dá debuff de defesa o que eu achei meio meme ela merecia coisa melhor mas é melhor do que nada e debuff de defesa dela é grandinho até e a nossa elena blavatsky além de reduzir o cooldown de 10 para 8 ela vai receber charge que vai facilitar ela a lupar olha só que interessante quem não tem caster ou é arts agora pode usar ela para lupar com a castoria com isso tudo nós vamos ter o rates up dessas 4 personagens 2 e 5 estrelas uma 4 estrelas e uma 3 estrelas para você pegar Euriel 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 não é uma personagem muito boa mas é aquilo 3 estrelas fácil de pegar não tem muito mistério e para finalizar eles já anunciaram aqui oficialmente as 2 roupas que vai ser da Helena Mesh Mesh 3 no caso Mesh que essa é uma roupa muito linda Helena eu caguei mas a da minha mulher está incrível como sempre não importa o que ela vista e temos aqui a Altera também com a sua roupa a sua skin várias personagens vão ganhar skin várias então se você adora skin aproveite entre aí porque vai ter bastante já sabemos todas por conta do JP mas eles só anunciaram essas 3 até o momento tá bom vou fazer o próximo vídeo mostrando detalhes sobre o evento quando eles anunciarem aqui tudo bonitinho também vou ver quantos SQ mais ou menos eles dão durante essa pré-campanha aqui vamos receber 4 rolls o que até que é aceitável tá bom só uma pré-campanha que daqui a pouco lá pra dia 20 de abril o evento deve chegar para a gente tá bom pessoas é isso não esqueçam do Last Bell 6 dublado cara se puder apoiar ou compartilhar o projeto para mais pessoas saberem poderem apoiar vão aqui na descrição e acesse o link do Apoia.se porque é um projeto que eu quero muito fazer quero fazer acontecer tá beijo na bunda até mais tchau tchau como assim você não se inscreveu nem deu like o que você está esperando vá logo e se inscreva agradecimento especial ao Nilo José e ao Saiki por apoiar no projeto do Lost Bell 6 dublado em português brasileiro quer apoiar? entre no link abaixo na descrição e no link abaixo no kao não nada é eu eu Tchau, tchau.